A vida não está fácil para ninguém, a minha também não está fácil, mas eu gostava de ajudar, eu não posso ajudar muito, talvez nem devesse, mas eu vou ajudar, o que me está a fazer mais impressão, é que o homem deve estar cheio de frio, o homem está de certeza cheio de frio, não sei se está com fome, mas com frio está, para saber se está com fome era preciso naturalmente dissecar o homem, que é uma coisa que não se costuma fazer em vivo, não se costuma, são costumes, não se costuma dissecar o homem, que é uma coisa que não se costuma fazer em vivo, não se costuma. De resto a esse respeito está-me a ocorrer uma anedota muito boa, do tempo do salazarismo, uns tipos estão sentados no café a falar de vários assuntos exaltadamente, e às tantas há um que concludentemente dá um murro na mesa e diz, merda de país. Levanta-se um fulano que está na mesa do lado, aproxima-se, identifica-se como funcionário da polícia da PIDE, da polícia secreta, da polícia política, e diz, o senhor está preso. Eu preso porquê? Porque acaba de insultar a pátria, acaba de ter palavras que não são corretas em relação ao nosso, ao nosso, à nossa pátria. Eu? Sim, o senhor disse merda de país. Não, mas ouça uma coisa. O senhor sabe de que país é que se estava a falar? Bom, o homem ficou um pouco perplexo, guarda a sua identificação, volta para a mesa. E eles continuam a conversar agora de um assunto muito diferente, que não tem nada a ver com política. E dali a pouco levanta-se outra vez o PIDE, aproxima-se e diz, não, 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 o senhor está preso. Merda de país só pode ser este. Merda de país só pode ser este. Merda de país só pode ser este.